Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Trouxe pra vocês uma limpeza de pele bem especial e eu espero de coração que eu possa contribuir para o conhecimento de vocês e vamos para a vinheta. Eu comecei a higienização com esse mousse da linha da Life C, que é uma linha da Tulipia. E essa linha Life C é uma linha antioxidante clareadora, com produtos de vitamina C, que vão auxiliar no clareamento para peles desvitalizadas. Então eu escolhi esse mousse porque ele vai ajudar na hidratação da pele, a limpar de forma suave, sem agredir. Então ele vai ter uma higienização profunda, mas sem essa agressão que muitos higienizantes, sabonetes ou até mousse podem fazer para a pele. E esse mousse ele não faz, ele tem um cheirinho super gostoso, né, que lembra a vitamina C. E como ativos principais, ele tem o palmitato de ascorbila, que é um derivado da vitamina C, o resveratrol, o floretin e o ácido ferúlico, que são ativos antioxidantes que vão atuar ali promovendo essa prevenção, né, contra linhas de expressão, contra rugas também, né, o aparecimento dessas ruguinhas e vai ajudar a ter uma pele mais firme, mais bonita e mais saudável também. Eu vou espalhando por todo o rosto, pelo colo, né, e também aqui principalmente na região do pescoço. E aí com o algodão umedecido em água, eu venho tirando todo o excesso, né, é importante a gente retirar bem o sabonete, tá, não ficar nenhum resquício. Depois eu vim com o peeling enzimático da linha Time Reverse ID da Element, que é uma linha principalmente pra peles, assim, que precisam, é, que são maduras, que precisam de uma revitalização. Eu gosto bastante do efeito desse peeling, porque além dele não ser agressivo por ser um peeling enzimático, ele vai atuar também ajudando na emoliência. Tem na composição dele o Vitanol, o Active Zyme e o Dragon's Blood, né, que são regeneradores. E essa combinação de ativos, né, vai servir pra dar pra pele, né, uma pele mais firme, aumentando ali a síntese de colágeno, a migração dos fibroblastos na pele. Vai ter ação antioxidante também, né, evitando essa degradação das fibras elásticas e também da ação dos raticais livres. E também ele tem um alto poder cicatrizante e uma ação regeneradora, tudo que a gente precisa, né. Eu vou espalhando, fazendo movimentos circulares com a pele, né, com as minhas mãos. E a marca, ela indica aplicar um pouquinho, né, essa camada na face e também borrifando água. E agindo depois, mais ou menos uns 15 minutinhos. Então eu fui fazendo isso pra mostrar pra vocês, né, deixei agir e depois, mais uma vez, peguei o algodão umedecido em água e fui retirando. Depois, também como um pré-emoliente pra fazer uma hidratação na pele da minha cliente, eu vim com a Inverno Mesc, que é uma máscara incrível das quatro estações, né, que é uma linha da Tulipia bem bacana. E ela atua, né, como um manto protetor, fazendo uma restauração na barreira de proteção natural da pele. Vai agir, né, nutrindo e também fazendo essa hidratação bem potente. É uma máscara suavizante, regeneradora, emoliente e hidratante, né. Eu gosto bastante dela também. Ela tem como ativo o germen de trigo, o extrato de aveia, que é um ativo que eu amo, traz uma hidratação bem bacana pra pele. A manteiga de cupuaçu, o colágeno hidrolisado, o ácido hialurônico e outros ativos hidratantes também pra pele. E aí eu aplico, né, um pouquinho, né, uma camada. Espalho bem, faço uma massagem pra permear o produto. E nesse caso, eu não tirei, tá? Eu fui fazendo essa massagem conforme vocês estão vendo aí no vídeo. E depois, já em seguida, eu passei o emoliente, tá? Eu escolhi esse emoliente da Florate, que ele tem o óleo de semente de uva. Ele é um dos emolientes que eu mais gosto. Tem um cheirinho, assim, que é sem igual. Todas as clientes amam quando eu passo ele, né. E ele também é indicado pra peles sensíveis e pra peles, por exemplo, se vocês pegarem pacientes gestantes, tá? E aí, por cima, eu vou passando também e vou fazendo essa massagem. Enquanto eu fazia isso, né, na verdade, enquanto eu tava retirando o meu esfoliante, né, do peeling enzimático que eu passei, eu já fui ligando o meu vapor de ozônio. Porque a gente sabe que o vapor de ozônio, de ozônio, perdão, ele já leva uns minutinhos, né, pra ligar. Então, pra você não ficar esperando, né, cliente também não ficar esperando ali na maca, já faz, né, esse cálculo pra você já ir ligando se caso você tenha, né, o vapor. E aí, depois, com uma máscara umedecida e o algodão também, eu coloquei por cima dessa misturinha da máscara com o emoliente e fui ali depois ligando o meu vapor, deixando agir por alguns minutinhos pra hidratar bem a pele e ajudar ali na permeação do emoliente e fazer com que a nossa extração seja mais eficiente. E aí eu comecei a extração. Essa minha cliente não tinha muitos cravinhos, né, na testa ela tinha aqueles cravinhos bem superficiais mesmo, sabe, aqueles amareladinhos que a gente só tira, assim, a olho nu, quase não dá pra ver. E se você tá gostando desse vídeo e tá aprendendo aqui comigo, não deixa de se inscrever no canal, de ativar as notificações. É muito importante pra mim saber que você tá gostando dos vídeos que eu tô trazendo aqui. E não se esqueça, tá? Curte o vídeo e se você não é inscrito, já aproveita pra se inscrever, porque aí você já fica por dentro de tudo que eu posto aqui no YouTube. E onde ela mais tinha mesmo era na região do nariz, principalmente nessa voltinha aqui no canto interno, aqueles cravinhos um pouquinho mais oxidados, né, que fica com a coloração preta. Eu gosto, né, de fazer essa retirada com cautela, principalmente nessa região que fica mais dolorosa, digamos assim. E eu vou deixar aqui passando na tela pra vocês o meu workshop. Esse daí é o meu site pra vocês conhecerem todas as aulas, né, todos os bônus especiais que vocês vão ter ao adquirir o meu workshop. Então, mais dúvidas, acesse o site que vai estar aqui na descrição, no link abaixo, tá bom? E não deixe de aprender um pouquinho mais. Se você tem desejo aí de atuar com gestantes, tem medo, tem inseguranças, esse workshop é pra você. E por isso que eu falo, gente, eu postei, né, um dos últimos vídeos, dicas de emoliência. E eu utilizei aí produtos que auxiliaram ali nessa pré-emoliência, hidratando bem a pele da minha cliente. Então, o que eu fiquei feliz nessa limpeza de pele é que a minha cliente, ela falou que ela praticamente não sentiu dor. Foi só um desconforto em algumas áreas, né? Mas eu, como profissional, eu tive muita facilidade de tirar os cravinhos, não foi nenhum bicho de sete cabeças. Então, pra mim também é muito importante falar isso pra vocês, pra vocês prepararem a pele antes, tá? Depois eu vim com o tônico, eu esparei nas mãos mesmo, nas luvas, tá? Ele vai ajudar a equilibrar o pH, vai também trazer hidratação e tonificação pra pele. E, é lógico, não mostrei pra vocês, tá? Mas com o algodão umedecido em água, eu retirei todo o emoliente também que tava na pele dela, tá? O retinho que ficou. E aí eu vim com a argila rosa da Beleza 10. Vocês encontram, né, no site aí dessa marca que eu gosto muito, que é a minha parceira. E aí eu fiz uma misturinha com o creme também da Estratos da Terra. E ficou essa textura cremosa incrível, gente. A argila rosa, ela ajuda ali, reduzindo os efeitos dos radicais livres. Ela vai devolver luminosidade pra pele. Ela é muito boa pra peles delicadas, né, pra peles desidratadas. E a argila rosa, ela é hidratante, então vai ajudar nos tratamentos faciais, tá bom? E, como todas as argilas, ela vai ser também rica em ferro e minerais. E vai ter essa ação aí antioxidante que é maravilhosa e que eu trouxe ali pra essa pele. Então, ó, importante, tá? Nunca deixar a argila secar, porque senão ela vai perder os benefícios dela. Vai trazer um efeito oposto pro que a gente deseja. Então, se você for aplicar argila, seja na sua casa, né, pra uso pessoal ou pra uso em cabine profissional, é importante que você passe bastante no rosto do cliente. Vai borrifando água termal, um pouquinho de água também, pra não deixar ela secar, tá? Ou se você fizer essa misturinha igual eu fiz, a minha durou ali tranquilamente 10 minutinhos e não secou, gente. Ela ficou intacta na pele e pra retirar também foi muito fácil. E aí eu deixei agindo, deixei a minha cliente relaxando e fui fazendo uma massagem nas mãos dela pra que ela tivesse ali esse momento bem gostoso, prazeroso de bem-estar. E aí eu mostrei pra vocês que com a própria espátula eu fui retirando. Foi muito, muito fácil, gente. Foi bem tranquilo de tirar, então não tenham medo, tá? Adquira agora a sua argila da Beleza 10, porque ela tem todos esses benefícios. E eles não têm só argila rosa, tá? Eles têm várias outras argilas, tem argila verde, tem argila preta, argila também amarela, enfim, várias outras. E cada uma, né, tem o seu benefício, tem o seu mecanismo de ação. Então é importante a gente saber escolher também. E depois com o algodão bem umedecido eu fiz a retirada ali, né, do restante, né, que sobrou na pele. Verifique bem pra ver se tirou tudo certinho. E aí eu vim com o esfoliante, que eu sempre gosto de fazer essa revitalização nos lábios, nas minhas limpezas de pele. É um mimo aí que eu dou pras minhas clientes. E aí depois com o algodão um pouquinho mais seco eu fui espalhando. Pra retirar as pelinhas mortas, pra deixar os lábios mais macios. E aí eu vim com esse serum da Gest Care, que é uma linha também de Elemente, que é própria pras gestantes, mas você pode utilizar em pacientes não gestantes também, como era o caso da minha. Porque eu gosto desse serum, porque ele é um serum super levinho. Ele tem vários pesos moleculares diferentes de ácido hialurônico. Então o ácido hialurônico ali como motivo principal desse serum, ele vai atuar tanto a nível da derme, quanto na epiderme, tá fazendo esse poder ali, né, regenerador, hidratante. Vai também auxiliar ali também na derme, né, melhorando e preenchendo ali o tecido. E eu gosto bastante, ele não tem fragrância, mas ele desliza super bem. Então eu gosto de vir fazendo uma massagem depois com ele. E a pele, gente, é outra. Depois que eu tiro a argila, que já tem esse poder hidratante, né, é indicado pra peles sensíveis e vem com hidratante com ácido hialurônico, a pele fica outra, assim, é visível. E vocês notaram que a pele dela é bem branquinha, ela tem um fototipo mais baixo. E, ó, não ficou vermelho, né, em nenhum momento a pele dela. Depois, pra completar essa revitalização, eu coloquei um pouquinho do gloss, né, da Sweet Lips também, da Tulipia. Esse daí é o de cereja, que eu gosto bastante de utilizar. Ele deixa esse tom, assim, de lábio saudável, né, com a coloração mais avermelhada. Fica lindo e super hidrata a pele dos lábios, que é importante também a gente ter esse cuidado. Depois eu vim com o serum da BioAge, que é um serum também regenerador, preenchedor. Ele ajuda ali no estímulo de colágeno e elastina. Ele também tem ativos que vão hidratar, que é indicado, inclusive, pra peles maduras. E aí eu deixei o outro serum absorver bem e fui aplicando esse também, fazendo uma massagem, pra dar um plus mesmo na pele, né. E aí eu só tampei o olho dela pra ligar novamente a lupa, pra vocês verem que tá com a mesma iluminação do comecinho do vídeo, tá. E aí pra finalizar, como tava um dia bem ensolarado, eu apliquei um pouquinho do protetor solar da HidraSol, da Tulipia, que é o meu protetor favorito do momento. Espalhei bem. Ele tem a lantoína, vitamina E, outros ativos antioxidantes, hidratantes também. E ele não é um protetor solar, que tem um cheiro de protetor solar e fica aquele aspecto gosmento. Muito pelo contrário. Ele hidrata na maneira certa, na medida certa. E fica super levinho, super gostoso na pele. E vocês podem ver que ele vai ajudar ali, também não só protegendo contra os raios UVA, como também os raios UVB. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa limpeza de pele. Espero que eu tenha contribuído aí pra vocês. Deixe abaixo nos comentários se vocês gostaram. Outros vídeos que eu posso trazer aqui. Fiquem com Deus e um grande beijo. Outros vídeos Legenda Adriana Zanotto